A gente fala agora sobre a questão dos terrenos baldios, calçadas sujas, gente, porque a Prefeitura de Três Lagoas, ela continua intensificando os trabalhos de fiscalização dos terrenos baldios e das calçadas sujas aqui de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Somente neste ano, a Prefeitura de Três Lagoas já aplicou mais de mil e cem multa aos proprietários de terrenos baldios sujos. E além da multa de terreno, a Prefeitura também está fazendo a questão das limpezas. A gente sempre frisa que a obrigação de manter o terreno limpo é do proprietário, mas como a Prefeitura verifica algumas questões e em alguns pontos a gente tem que ser mais ágil, a Prefeitura já entra com o trator e já faz a limpeza e manda a cobrança para o proprietário do imóvel. Atualmente já foram quase 600 terrenos limpos, então mais de 220 mil metros quadrados. Dá aí uns 20 campos de futebol que foram limpos pelo município esse ano. De acordo com o Fiscal de Obras e Posturas, Thiago Toshio, os proprietários já foram notificados sobre os terrenos baldios. No começo do ano, a gente lançou o decreto informando toda a população treslagoense que todo proprietário de imóvel, sendo ele construído ou não, ele tinha a obrigação de manter a sua propriedade limpa. E se dentro de 15 dias ele não fizesse essa limpeza, os fiscais estariam indo até fazer as vistorias em loco. E qualquer imóvel que a gente encontrasse fora desse padrão de limpeza, se tiver com mato alto, entulho, qualquer causa de dano à saúde pública, a gente já faria a multa. Ou seja, a notificação foi feita por decreto, foi avisado via diário oficial, foi noticiado nas mídias sociais do município, passado os 15 dias, que a gente acabou até dando um prazo maior, porque vocês lembram, no começo do ano teve um alto índice de chuva. Então, não tinha como a gente sair multando num período de chuva. A gente esperou passar, deu cerca de 30 dias, a gente começou a sair em loco para fazer essas vistorias. Então, terreno sujo em Tres Lagoas, nesse momento, a Prefeitura não vai notificar. Ela já vai multar, porque está toda a população notificada desde o começo do ano. E esse decreto não tinha prazo de validade, então ele está válido. O terreno está sujo, ele está propício à multa de 1% do valor venal. Além dos terrenos baldios, aqui em Tres Lagoas, a população tem reclamado também de calçadas com obstáculos. Um exemplo aqui na rua Parício da Silva Camargo, área central da cidade, em que uma calçada está cheia de matos, cheia de obstáculos. E se o pedestre quiser continuar trafegando por essa via, tem que descer, tem que vir para a rua para continuar o seu trajeto. A lei 3344, ela engloba tanto a questão do terreno quanto a calçada adjacente. Então, se você está com o seu terreno limpo, mas a sua calçada está cheia de matos, você vai ser multado da mesma forma. Se você está com o terreno sujo e a calçada limpa, você vai ser multado. Então, para o município, para a lei 3344, que ela vem para manter essa harmonia da limpeza da cidade, ela julga o terreno e a calçada como um só. Os dois têm que ser mantidos limpos. Lembrando que a calçada, ela é um bem público. Por mais que o proprietário tenha o dever de construir a calçada, manter ela limpa, ela é um bem público. Toda a população tem o direito de andar e passar por ela. Então, ela tem que ser mantida limpa. O próprio Código de Posturas, no artigo 34, já diz que é obrigatório a construção de calçada em toda e qualquer rua que tenha pavimento asfáltico e guia de sarjeto. Então, dentro do Código de Posturas, os nossos fiscais já também fazem as vistorias para notificar e multar, caso seja necessário. Lembrando que Três Lagoas é uma cidade, a gente pensa que ela é pequena, mas ela tem uma extensão grande de imóveis, porque ela é quadrada. Então, ela é praticamente um tabuleiro. Então, parece que ela é pequenininha, mas em questão de imóveis, ela tem mais de 88 mil imóveis, se eu não estou enganado. Então, a gente conta com a colaboração da população para que façam as denúncias, se esse caso encontre irregularidades, mas a gente também pede a conscientização, que a gente tem enfrentado bastante casos de... A gente recebe a denúncia, a gente vai até o local verificar e normalmente não, perdão. Em alguns casos, é briga de vizinho, é vizinho implicando com vizinho. E aí acaba fazendo com que a fiscalização perca tempo para ir até o local para verificar e não seria um motivo de uma multa.